A desilvê-lo a sala é feita para competir a Copa FFTL, mas a federação esclarece o motivo da Copa. O presidente da sala é feita para competir a Copa FFTL, mas a federação precisa do clube CIRA para explicar o motivo da Copa. O tempo não é suficiente, o tempo é suficiente também. O clube CIRA descansa quase na rua, mas na rua. O clube CIRA parou a atividade, o treinamento, só jogador. O clube CIRA não é muito importante, mas a federação é sub-16, sub-17 ou sub-19, mas não é que cada clube oferece o treinamento na rua, jogador na rua. O clube CIRA não é suficiente, o clube CIRA tem a preparação cada maio que consegue realizar. O clube CIRA, o clube CIRA, o clube CIRA, o treinamento, só jogador na rua. O clube CIRA é pronto para participar. Em primeiro lugar, agradeço bem a FFTL, a federação anunciou a FFTL na rua. O clube está, geralmente, em princípio, está pronto para jogar, mas a federação está pronto para jogar. A federação tem que ser disponível para o bolo, convida ao clube CIRA, o clube CIRA, o clube CIRA, o treinamento, só jogador, 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 só jogador. a federação, só jogador, só jogador, só jogador, só jogador. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL